Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, tô aqui a gente pra trazer pra vocês uma gameplay sensacional que saiu aí do Kazuya no Tekken 8, é isso aí, Tekken 8 tá pra sair aí, né, já foi anunciado um tempinho atrás, eles tão liberando agora algumas gameplays com os personagens, né, e liberaram agora do Kazuya, que é um dos personagens mais icônicos da franquia aí, né, o filho do Reachi, o pai do Jin, então o cara tá ali, tá no meio de toda essa treta, né, é simples, já foi vilão, já foi mocinho, já foi tudo de uma vez, esse é o Kazuya, e ele tem uma gameplay muito da hora, porque ele consegue se transformar no demônio Kazuya ali no meio da porrada, fazer combo com essa transformação, isso, cara, achei muito da hora, já tem isso em outros Tekens, né, já dá pra fazer isso nos outros, mas ficou muito legal, né, o visual desse Tekken tá maravilhoso, o cara tá muito bonito, Tekken é um jogo muito legal, e o visual não digo só no gráfico dos bonecos, né, como é que tá bonito, tá fiel à realidade, não é isso que eu tô querendo dizer, tô querendo dizer, mas no movimentação, no jeito que são os combos, no jeito que os golpes são aplicados, você sente que tem um poder ali, sabe, é um negócio muito bem feito, um design muito da hora do Tekken, sempre foi assim, né, sempre foi um jogo que parece realmente que os golpes tem uma força, né, tem uma dor que o boneco tá sentindo, ele tá tomando uma porrada, e isso continua aí no Tekken 8, a gente pode perceber, e o Kazuya parece ser bem isso, né, é um personagem bem brutal, assim, que os golpes dele são bem impactantes, e consegue te mandar voando pra longe, né, além deles serem muito estilosos, né, o jeito que ele se movimenta e tal, ele sempre lutando ali com o seu terninho, pá, né, então, cara, é muito da hora, o Tekken é um dos meus jogos favoritos de luta aí, e esse Tekken 8 aparecendo, né, ser espetacular, mais uma excelente adição à franquia Tekken, né, galera, mas é basicamente isso, tá, não tem muito mais o que eu dizer, assistam a essa gameplay que tá maravilhinda, aí é só um trailer curtinho, mas já dá pra perceber que o jogo vai vir com muita qualidade, agora eu quero saber a opinião de vocês, gostaram ou não gostaram desse trailer aí do Kazuya, e também quero saber qual é o seu personagem favorito de Tekken, deixa aí nos comentários e me diz porquê que você gosta dele, beleza? Mas é isso aí, não esquece de deixar aquele monte de joinha pra ajudar na divulgação, não esquece também aqui de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Join Video Games, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho